O Haiti é o terceiro maior país do Caribe. Em média, existem quase 10 milhões de habitantes. Mesmo assim, é o país mais pobre da América e na lista do Índice de Desenvolvimento Humano ocupa a posição de número 145. Estima-se que 80% da população viva abaixo da linha da pobreza e 54% em extrema pobreza. Boa parte da renda do país vem por meio de doações. Muitos serviços só são realizados graças ao voluntariado, que vem de todas as partes do mundo. Aqui em Tubarão, a Tânia está fazendo a sua parte. Há algum tempo, ela teve o desejo de ajudar as crianças e os adolescentes do país. Trabalhamos um tempo como missionários e sempre fomos envolvidos com isso, sabe? Eu fui criada em uma família evangélica e a fé, através da fé, acho que a fé é a base disso, sabe? A minha fé me inspirou a fazer essas coisas, sabe? Então, eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas e resolvi botar em prática, porque não adianta a gente só ter, sabe, esse sentimento dentro de a gente não colocar em prática, que é o mais importante, né? A campanha da Tânia foi inspirada em um projeto semelhante que existe no Paraná. Os amigos do Haiti buscam arrecadar material escolar para doar aos estudantes. A meta é conseguir 400 kits. Eu estou pedindo o básico, que é um caderno, um lápis, uma borracha, assim, porque eles precisam, sabe? Eles, esses materiais, o básico, que aqui no Brasil para a gente é o básico, para eles não tem, sabe? Então, a gente precisa arrecadar, é o material escolar mesmo, o meu foco é o material escolar, que eu, para mim, a educação é a base de tudo, sabe? A educação, ela forma uma sociedade digna, de caráter, sabe? Então, eu acho que a gente tem que focar na educação e a educação de qualidade é o principal. Qualquer pessoa pode fazer uma doação. Basta entrar em contato com ela via WhatsApp pelo número 99930 8773, celular 99927 9579, ou pelo Facebook Equipe Amigos do Haiti. Tânia afirma que tem encontrado muitos parceiros. Tenho parceria ali em São Lugero, com a equipe do Clube Léo, também, que está nos ajudando. Eu tenho buscado parceria nas escolas, nas igrejas, principalmente, sabe? E eu tenho recebido retorno, tem até a Câmara de Vereadores, que eu quero chegar até eles, sabe? E, graças a Deus, o retorno das pessoas tem sido muito positivo, muito bom. E, com a ajuda deles, eu creio que a gente vai conseguir alcançar essa meta e realizar esse projeto.